O que é que eu levo daqui? Levo uma excelente momento de partilha, acho muito interessante a temática do sentir, nunca foi tão importante sentir, mas há um sentir com significado, falamos sobre isso aqui, ou seja, é importante repensar o universo das emoções, dar significado e perceber o que diz respeito ao Marte. É interessante ver este envolvimento porque grande parte das decisões do consumidor são emocionais, mas também são racionais e o nosso objetivo é que exista um comportamento e hoje aqui foram dados ensaios muito interessantes que nos permitem perceber esta ligação que existe entre emoção racional e um objetivo final. Portanto, não é só a ideia pela ideia, não é só a emoção pela emoção, é toda essa experiência e, ao fim e ao cabo, o valor que queremos entregar ao cliente. Levo, sobretudo, esse momento de partilha e acho que é muito enriquecedor o facto de ter aqui profissionais, pessoas que sentem no seu dia-a-dia, o efeito que têm em tomada de decisão, que é essencial na vida do Marte de dia. Portanto, muito obrigada pelo convite e parabéns a abrir-se.